Olha só pessoal, muita chuva aqui no Nordeste, sertão pernambucano, aqui é a cidade de Guaracê, localidade no sítio né, e pessoal, começou a chover, tá bastante nublado, muitas nuvens no céu, já faz dois dias de madrugada que chove aqui, e olha como é que tá a estrada já ó, as terras estão bem alagadas pessoal, assim, daqui a um tempo vai tá tudo verde novamente, se Deus quiser, pasta aí pros bichos, e vamos aí pessoal, vamos pra rua aí, olha só pessoal, acabei de chegar em casa, já tá chovendo por ali, ali é o Rio da Volta, pra quem não conhece, onde tá chovendo, fica mais ou menos por ali, o Rio da Volta, e já faz dois dias aqui que vem chovendo né, aqui é uma parte do nosso capim, e aqui é um pé de caju, mas o gado fica comendo o pé de caju, olha só, caju, olha só como é que tá a terra pessoal, bem molhada, aqui é onde vai ser o canteiro de coentro, mas as galinhas estão soltas pessoal, e a gente não tem como trancar as galinhas por enquanto tá, ó lerão cheio de mate, lerão de coentro aqui, e a galinha tá comendo ó, isso aqui é tudo da galinha comendo né, aqui, isso aqui tá bem amarelo né, porque eu não venho cuidando muito pessoal tá, dentro da planta aí, mas deixei, como vocês estão vendo, o tempo aqui é pouco, aí eu fico cuidando mais do pimentão, do milho, e aí não sobra tanto tempo pra me dedicar a horta aqui tá, mas aqui nesse sul que é cebolinha, a cebolinha nasceu, e essa terra aqui é onde mesmo plantou macaxeira, macaxeira já nasceu aqui tá bonita, ele já limpou um sulco, e o resto tá no mato, e agora que vai nascer mato, com essa chuva, aqui foi coentro, nasceu falhado, ó, porque esqueci de aguar um dia, aí ficou seco e terminou não nascendo, as coisas aqui é muita coisa pessoal, aí acaba que a gente não tem tempo mostrar a cebolinha aqui, olha isso aqui é a cebolinha pessoal, ó, nascendo aqui ó, é esse retinho, olha como aqui nasceu muito ó, tá vendo pessoal, nasceu muito aí ó, tá nascendo aos poucos, depois eu mostro quando fica grande, tá, olha só a chuva como é que tá ali, chuva abençoada, graças a Deus e pra cá ó, olha como é que tá isso, essa nuvem, o céu bastante nublado, aqui pessoal é a nossa capineira, né, capinha aí onde a gente mantém o gado, lá embaixo é o milho que a gente tá cortando pra dar pro gado banana ali ó, depois eu mostro a banana, e cana, cana de açúcar, tá pessoal bem, esse é o nosso sítio aí pessoal, lá pra cima tem o pimentão, o milho, e aí a gente fará a terra aí se Deus quiser aí pra plantar, milho e pimentão de novo, tá pessoal, se Deus quiser vamos plantar uma tomata aí, se Deus permitir, Deus for bom, porque ele é, não tenham dúvida disso ele vai abençoar aí pra gente ganhar um dinheirinho e plantar uma tomata, se Deus quiser é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho na notificação tá pessoal, muito obrigado por você ter assistido aí, e tamo junto